Dona Hailey Bieber debocha de Selena Gomez após ela estar com o Andrew Taggart e ficando, mas ter dito que é solteira. Vocês viram que Dona Hailey e Justin estão em Nova York, não é? Exatamente neste momento que Selena também está morando em Nova York, saindo em Nova York com o Andrew. E a Dona Hailey postou este meme que vocês estão vendo aí e neste meme diz assim Eu esperando meu namorado continuar me beijando após ele me beijar. Olha só, se gabando dela ter um namorado, no caso ela tem marido, né? Mas o meme deu pra entender que ela tem um compromisso debochando de que Selena tem um ficante, mas diz que está solteira. Olha só, Dona Hailey, Selena está muito bem obrigada do jeito que está, viu? Ela não está interessada em necessariamente assumir que está em um namoro e te garanto que está muito mais feliz do que você com o seu maridinho, Justin Bieber, Dona Hailey, cuidadora do Justin. E não sei se está cuidando tão bem não, porque olha a carinha de Justin Bieber. Olha o ânimo, só que não, né? Do Justin indo tomar café da manhã com Dona Hailey em Nova York, né? Doidinho pra ver Selena Gomez. Mas eu não sei se é um misto de vontade de ver a Selena ou a apreensão de ver a Selena. Com certeza as duas coisas.